Já bota o capacete que é som de malandro fechou Peito ou respeito a vagabundo Vou no meu jet hoje Tanqueira pra calmar, fuck tocando evoke Lembrando várias noites Que eu tava seu fini pra fumar e que ninguém me Trampava no doze Vê de bala no ponte, vê uma dade de encontre Entendi que pra trocar com nós cê vai ter que ser mais do que bomba de força Modo galático Contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ordem Modo problemático Minha mãe falou, filho Cê já foi antes, que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha, fuck toca nas caixas Tô com várias na bala Tem várias tocando na pista E tem umas que poca que nem foi lançada Vou de marcha, zero onze é minha casa DDD pra safada Avisa pras amiga que a festinha na goma Me enchei molhada, dentro de casa Deitei sem água Quase minha pressão baixa com tanto que ela cê Mandei foi marcha Atrasada eu tava Diz que eu voltava E ela quer TBT com quebradinha lá em casa Bebê, quer fumar e foder fazer com nós o fuu Pebê, quer fumar e foder fazer com nós o fuu Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Pan, 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 pan Mó do galáctico, contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ódio Mó problemático, minha mãe falou, filho Cê já foi antes, que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha, fã que toca nas caixas Tô com várias na bala, tem várias tocando na pista E tem umas que foca que nem foi lançada Vou de marcha, 011 é minha casa, DDD pra safada Avisa, paz, amiga, que a festinha na goma Deixei molhada, dentro de casa, deitei sem água Quase minha pressão baixa, com tanto que ela sem Mandei, foi marcha, atrasada eu tava, diz que eu voltava E ela quer ter BT com quebratinha Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Pã 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 pã, pã 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 Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Pã 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 Bebê, quer fumar, fuder, fazer com nós o VU Que pã, 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 pã Bebê, quer fumar, fuder, fazer com nós o VU Que pã, 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 pã Já bota o capacete, questão de malandro fechou Uma menina, uma frase, não deixa pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde, uma habilidade Não coloca o fraude, sem ser massagem, só deixa pra coroa Rumei até breve, até mais tarde Tava lembrando de todas as vezes que dormi Eu sonhei com a minha Mercedes e a minha nave doando Tava lembrando de todas as vezes que chorando Eu pensei, será que Deus de lá tá me escutando? Foi de baile em baile, foi de baile em baile Que eu sonhei que um dia cê é isso, tá o meu salvo Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje é nóis, tá a boca Com instante a hora passa, eu vou trombar o Pereira É mal satiço, eu só te vi na tela do Biri Vou mandar o papo reto, as ideia é a maneira Que eu esperei por tanto tempo pra poder tá aqui E a vida é breve, a vida passa e a vida é passageira É muita treta, é muita ideia, é o que cê vai ouvir? Vigia meu pai, não deixa meus irmãos cair na seta Que o inimigo te oferece pra te destruir Foi de baile em baile, foi de baile em baile Eu esperei que um dia cê é isso, tá o meu salvo Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje é nóis, tá a boca no bairro Foi de baile em baile, foi de baile em baile Eu esperei que um dia cê é isso, tá o meu salvo Trampando até tarde, minha coroa sabe Quem diria hoje é nóis, tá a boca no bairro Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, vagabundo? Parece que foi ontem que eu te conheci, amor Lembra a primeira vez da primeira ficada Parecia que nem a dar certo que era só caô Até você chegar e dominar a parada Se você partir eu vou te procurar Se disser o que é eu vou mandar buscar Contando as horas do relógio pra dar um beijo Contando as horas porque é foda esperar o tempo Eu não posso me afastar que eu vou sentir saudade Eu nem sei qual que é do negócio mas o santo bate Eu paro tudo, eu paro o mundo Se quiser que eu paro Se quiser dar um rolê na rua Eu vou ligar a Ilomus Manda localização que eu tô louco no mundão Mas vou correndo te buscar quando cê me mandar Várias quer ter minha atenção Mas não vou dar condição Minha atenção cê já tem todinha Manda localização que eu tô louco no mundão Mas vou correndo te buscar quando cê me mandar Várias quer ter minha atenção Mas não vou dar condição Minha atenção cê já tem todinha Manda localização que eu tô louco no mundão Mas vou correndo te buscar quando cê me mandar Várias quer ter minha atenção Mas não vou dar condição Minha atenção cê já tem todinha Pedi pro pai pra me dar paz Ele deu mais que eu Carro, casa, moto e uma mansão pra minha cor Pedi pro pai pra ele cuidar Pra ele olhar Ele pediu fé pra tudo E me mandou pra te falar Que hoje é nosso estado no beat do Pereira Quem diria mano é uma satisfação Saímo da lama e boteu Sorayama Quem falava mal tá pedindo atenção É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter livrado da morte É isso que faz sonhador Sonhar em crescer e ser forte Valeu, valeu, muito obrigado Por ter Me inveja Fica o tio a tia que me viu Cada latinha da muta no busão Comece Fala da minha vida Mas nunca colou comigo E quer falar que é meu irmão Sem pé Nós tá papo e rec Papo reto é pé na porta do progresso Em stress Só esperar que vai passar na tela A vitória do maloqueiro Me inveja Fica o tio a tia que me viu Cada latinha da muta no busão Comece Fala da minha vida Mas nunca colou comigo E quer falar que é meu irmão Sem pé Nós tá papo e rec Papo reto é pé na porta do progresso Em stress Só esperar que vai passar na tela A vitória do maloqueiro Favela tá mudada Acredita que vinga quebrada E danada É as mina que joga Acredita que vinga quebrada E danada É as mina que joga As mina que joga As mina que joga Favela tá mudada Acredita que vinga quebrada E danada É as mina que joga Que joga É as mina que joga É as mina que joga Deixa 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 eles pensando que nós Se atinge Finge que acredita E fica de boa Não dá ideia Paloca Porque o fim é triste Nessa vida louca Eu nunca imaginei Que eu podia encontrar Alguém Que curte as mesmas loucuras Do mesmo jeitinho Que cê gosta Não peste por nada Passa várias horas Vendo a tela Mas não brisa Na novela Ela é novela em casa Mas o que eu brisa É no ângulo dela Aquela carne de panela Que faz com batata Falando em hora Eu acho que perdi uma hora Quando olhei no meu Deitona já era madrugada Fala de mim Que eu to ligado Que cê gosta Quando eu parei pra falar Tudo que cê esperava Cê Pra te dar um abraço Pra refortalecer o laço Dizer Que eu tenho pensado Que eu quero mesmo é ficar Cê Pra te dar um abraço Pra refortalecer o laço Dizer Que eu tenho pensado Que Não peste por nada Passa várias horas Vendo a tela Mas não brisa Na novela Ela é novela em casa Mas O que eu brisa É no ângulo dela Aquela carne de panela Que faz com batata Falando em hora Eu acho que perdi uma hora E quando olhei no meu Deitona já era madrugada Fala de mim Que eu to ligado Que cê gosta Quando eu parei pra falar Tudo que cê esperava Você Vai te dar um abraço Pra refortalecer o laço Dizer Que eu tenho pensado Que eu quero mesmo é ficar Você Vai te dar um abraço Pra refortalecer o laço Dizer Que eu tenho pensado Que eu quero mesmo é ficar Já bota o capacete que é som de malando fechou Feito ou respeito Feito ou respeito Vagabundo Precisa acreditar que vai dar certo Que é só questão de tempo Mas vai melhorar conforme o vento Vai melhorar conforme o vento Precisa entender que pra poder crescer Cê tem que enriquecer o conhecimento Precisa saber que o melhor se fazer É lutar e lutar todo momento Deixei Minhas linhas mais tristes guardadas E a lagrima escorreu Falei Lembrei da sandália toda emendada E a bermuda furada Eu guardei Tem até hoje pra lembrar De todos os momentos Que eu passei Eu guardo as minhas dores Como se ela fosse o troféu Que eu nunca quis ter E o porquê Só Deus vai entender Porquê Mas cê vai Chegar longe demais Cê vai Dar orgulho pros teus pais Cê vai Ter uma gomona Mostra Uma mina responsa Que te ama demais Cê vai Ver o que ficou pra trás Cê vai Agradecer teu pai Cê vai Entender aquele comando Que sabe de tudo E que ainda tem mais Alguém me falou Que Deus tem um plano E que ele já tá trabalhando E só falta ter fé Que vai dar certo Só ter fé Que vai dar certo Alguém escutou meu som tocando E se arrepiou chorando Sentiu que Deus tá perto Deus tava ali por perto Alguém me falou que Deus tem um plano E que ele já tá trabalhando E só falta ter fé Que vai dar certo Só fé Que vai dar certo Alguém escutou meu som tocando E se arrepiou chorando Sentiu que Deus tá perto Sentiu que Deus tava por perto Sentiu que Deus tá brigando Sentiu que Deus tá cuando Sentiu que Deus tá cuando